Salve, salve família, belezinha, tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão da polêmica do Free Fire, dos emuladores sendo banidos aqui no Free Fire. Eu vou estar abrindo aqui o meu Bluestacks, mano, eu tô fazendo captura de tela, porque eu quero mostrar uma coisa muito interessante pra vocês. Eu tô vendo muito influenciador falando abobrinha, abobrinha, é isso que eu tô falando. Eu não ia gravar esse vídeo, quer dizer, eu ia gravar a tradução do vídeo. O vídeo tá aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu tô abrindo o Bluestacks, deixa eu abrir aqui, ó. O vídeo tá aqui, esse é o vídeo da Garena. Vamos assistir ele, eu vou estar comentando durante aqui o vídeo, e depois eu vou falar que abobrinha que os caras tão falando, se liga só. Vamos lá, já deixa o like aí pra fortalecer, vamos ouvir aqui o vídeo. Esse é o vídeo que a Garena divulgou na Gringa, não chegou no Brasil, tá? E eu acho que não vai chegar por enquanto, pelo menos. Vamos lá, ó lá, Jack. Olá. Oi. Oi. Aí o cara fala, oi. Oi. Você também tá jogando esse joguinho? É praticamente isso, né? No popular seria isso. Você também joga esse joguinho? Eu também jogo. É praticamente isso que ele falou. Que tal uma partida antes do jogo? Ele fala bem assim, né? Que tal a gente jogar uma partida antes do jogo? Isso aqui é o que ele fala. Aí o cara fala, é. Beleza, vamos jogar. Aí ele, é... Pera aí. Ó, você me convida, tá? Eu vou primeiro no banheiro. Ele fala aqui, eu estou indo primeiro no banheiro. E volto já em um segundo. Essa é a desculpa do cara nesse clipe, mano. Eu tô vendo o influencedor falando merda nesse pedaço aqui. Vamos lá. Ó lá. E ele sai mandado, moleque. Na carreira ali, vaza. Chega em casa. Liga o PC e entra na partida. Beleza? E tá lá jogando na partida, tá? O que que aconteceu aqui, ó? Aqui, muitos... Muitos... É... O cara tá falando merda aqui também nessa parada aqui. O que que acontece aqui, mano? A energia da casa dele cai. Quem é emulador, eu sou emulador, jogo no emulador e jogo no mobile. O que aconteceu ali, mano? A energia da casa dele caiu, certo? Quando a energia caiu, o que que deu? O PC desligou. O cara tá sem no-break, provavelmente, né? Mas a maioria dos emuladores decentes usam no-break, né? Tem no-break, que é uma espécie de bateria que segura o PC um tempo. Beleza. Caiu a energia e o cara tá lá, ó. Já tá dentro do cinema com a menina lá e tá jogando. Dentro do cinema ali, sentado da mulher, com a mulher do lado e pá, jogando. E o carinha tá lá, ó. Fazendo a gambiarra, conseguiu ligar a internet dele. Conseguiu ligar a energia de novo. E tá suando na casa dele lá no mobile e pá. Mostra aí, ó. Teclado, a facilidade do teclado, o mouse. E ele dando capa e tal. Concentrado, fonezão e pá. Boia. Pronto. Fez o boia. Beleza. Aí, o que que acontece aqui, mano? Ele corre de volta pro cinema. Quando chega no cinema, o que que deu? Olha lá, ó. O filme começou. Não entre. Ou seja, ele perdeu a entrada do filme. Porque ele teve que sair do cinema pra casa dele. Tá? E o cara lá dentro. Aí, ele olha aqui, ó. O cara postou na rede social, que seria tipo um Instagram. A foto do cara com a menina lá dentro e pá, no filme. Aí, ó. Começou o filme. É praticamente isso aqui, ó. Movie Time. Tempo de filme. Uma coisa assim, tá? Então, ele já tá lá dentro do cinema assistindo o filme com a goria, tá ligado? E o cara perdeu, porque ele teve que ir na casa dele e jogar. Esse, essa é a tradução literária deste começo do vídeo, tá? Tem influenciador falando, ah, porque o cara perdeu, não sei o que, porque tava roubando mano, nada a ver. Agora, vamos pra frente aqui, ó. Beleza. Não, perdeu o filme. Não é perdeu a garota, ele perdeu o filme aqui no começo, beleza? E aí, agora aparece aqui a Laura falando, ó. Usando o emulador para jogar Free Fire, tá? Para jogar Free Fire. Você causa grandes inconvenientes. Ele tá falando assim, pode causar grandes inconvenientes você jogando no emulador. Como a queda de energia que aconteceu e o cara perdeu a partida. É? Aí, ele fala lá, ó. Ó, before you encourage to use your phone. Aí, ele fala assim, ó. Nós encorajamos vocês a usarem seus celulares. Essa é a tradução aqui, tá? Então, vamos mais pra frente, ó. For Esley, para ter uma melhor experiência na jogabilidade, Usando o celular. Por quê, mano? Se você for no Google aí, digitar Free Fire, Você vai ver que Free Fire é um jogo mobile. Feito exclusivamente para celulares. Beleza? Tá? Então, ela fala aqui, a Laura, representando a Garena, Falou o quê? Que usando emuladores, você pode sofrer grandes inconvenientes, tá? E, então, ela encoraja as pessoas a usarem o celular. Esquece a história de influenciador por enquanto, mano. Vamos falar de jogadores, tá? Então, ela tá falando aqui, para ter uma melhor experiência. Né? Ó, dessa forma, todo mundo pode jogar de forma justa. Praticamente, é isso, ó. Mas, eles criaram um novo modo, um novo pool, um novo grupo, um novo item, uma nova versão, um novo modo, praticamente, para que os emuladores, os jogadores emuladores usem, tá? Aí, é onde ela vai falar aqui da novidade que aconteceu. Esse vídeo aqui, para ser sincero, ele é um pouquinho antes daquela atualização, só que não chegou no Brasil, esse vídeo. Porque na atualização passada, veio, não sei se vocês lembram, quando você entrava em squad, aparece ali embaixo, de cada jogador, se você é mobile, se você é emulador, aparece, quando você é emulador, aparece um computadorzinho embaixo do seu nome. E isso já foi implantado na atualização passada, não sei se vocês notaram. Então, ela falou assim, ó. Na introdução deste modo, é, para que fique mais competitivo, mais igualado, né? Então, ele falou aqui, ó. Principalmente nas partidas ranqueada, normal, e no modo contra squad, né? Para ter mais estratégia, mais vantagem. Fala aqui, né? Para ficar equiparada ali. Então, encoraja. Aí, ó. Aí, ela fala aqui, outro pedacinho aqui, ó. Surge completion. Jogando contra squad, ranqueada. Ó, agora, os emuladores, quando entrarem no time, ela fala assim, assim que o emulador entrar no time, é, ele vai ser, tipo, vai ser dito que ele é emulador. Isso foi o que veio, tá vendo? Esse computadorzinho que aparece, vocês já devem ter visto na atualização passada que apareceu isso. No servidor avançado, estava aparecendo isso também. Então, fica aparecendo esse computadorzinho embaixo. Talvez eles vão implementar agora, na próxima atualização, novamente, essa parada aqui. Entendeu? Então, vai ter uma notificação também, pop-up em cima, igual tem no PUBG Mobile. No PUBG Mobile, quando você entra no emulador, através de um emulador, aparece uma notificação para os outros jogadores, dizendo que aquele squad é formado por emuladores. Tem emulador no meio. Então, isso vai ser implementado, eu acho que na próxima atualização. Então, ela fala aqui, ó. Informando aos outros jogadores, né? Para ter uma batalha melhor, uma imersão melhor e uma experiência melhor no jogo. Aí, depois, já mostra o carinha de novo, ó. Chegando no cinema. Agora, com o celular na mão. E chamou o carinha para jogar de novo. E eles vão jogar de novo. Aí, estão jogando de novo. E autoscapo e tal, pá pá. Dentro do cinema. Então, eu vi, aqui termina, aqui volta, aí ele vai embora com a menina e tal. Não é bem que ele ganhou a menina por ele ser mobile. E não é porque ele ganhou, perdeu a menina porque ele era emulador, não. Isso aqui, nada mais é, mano, do que dizendo, sabe o quê? Que, quando você é emulador, você está preso. Não é? Você é emulador, você não pode sair. Você tem que ficar na sua casa, no seu PC, jogando. E a Gareno, que ela criou o jogo Free Fire, e um diferencial do Free Fire por ele ser mobile, é que você pode ir para qualquer lugar com o seu celular e jogar. Basicamente, é isso. Então, e outra coisa. Agora, vamos aqui para outra parada aqui, enfim. Vamos lá, que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas espero que vocês entendam essa separação que está acontecendo. Mas, é em vista disso. A imersão no jogo, tá? Eu acredito que no Brasil tenha bastante emuladores. E também, o emulador é mais fácil acontecer o quê? Hacker é mais fácil no emulador, porque se eu usar um hacker aqui no meu emulador, e a Garena banir minha conta do emulador aqui, eu só venho aqui, desinstalo o emulador, instalo ele novamente, posso criar outra conta e vou continuar jogando. Já no celular, não. No celular, se ela banir a conta no celular, ela vai banir junto o e-mail do aparelho, que é um número único do aparelho. E ela banindo esse número, eu não posso formatar o celular, instalar tudo de novo, vai continuar banido. Já no emulador, não tem isso, porém. Então, os emuladores, é uma grande porta para a entrada de hack. Muita gente fala, ah, ela deveria tirar o hack. É uma forma, mano. Então, uma forma é tirando os emuladores, principalmente das ranqueadas. Não é tirando, né? É separando, certo? Agora, deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Vou entrar aqui no Free Fire. Muita gente estava falando assim, ah, é porque a Garena... Eu vi um youtuber famoso aí falando que a Garena Brasil não se manifestou a respeito disso. Mas só que tem um detalhe, cara. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vai ficar um pouquinho grande, mas aguenta mais um pedacinho aí, mano. Já vai deixando aquele like, que são para fortalecerem que eu estava indo aqui. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Essa aqui é minha conta, minha conta do servidor brasileiro, tá? Minha conta brasileira. Vou mostrar aqui para vocês outra parada aqui, mano. Se liga. Estou na conta minha. Essa aqui é minha conta brasileira. Vou tirar minha webcam aqui para mostrar uma coisa para vocês aqui. Para provar para vocês que essa aqui é minha conta brasileira, tá? Ó, vou aqui nas configurações. E aqui embaixo aparece aqui, ó. Brasil, certo? Tá? Deixa eu pôr aqui só a captura da janela, ó. Pronto. Aí vai ficar mais fácil. Aqui embaixo, ó. Brasil. Essa é minha conta original do Brasil, certo? Depois eu jogo aí, botinho. Tamo junto. Muito bem. Então, essa é minha conta principal do Brasil, certo? Vamos para o ranqueado aqui. 1 minuto e 12 ali em cima. Ou seja, vai passar desse 1 minuto aí, ó. Vai ficar esperando, esperando e não vai. A menos que, segundo alguns youtubers estão falando, mas eu acho que não tem nada a ver, entre pessoas, jogadores, no emulador, com o mesmo final que o meu ID. Segundo eles, eu não sei de onde eles tiraram essa ideia, mas eles estão falando isso. Eu acho que não tem nada a ver. Porque essa fundamentação aí não é oficial da Garena, o GB não falou nada disso, Twitter da Garena não falou nada sobre isso, beleza? Então, mas eles estão dizendo que é isso. Que só vão conseguir jogar se entrar pessoas com o mesmo final do meu ID que esteja no emulador. Segundo eles. Mas eu acho que não tem nada a ver. Beleza, 1 e 12, certo? Agora se liga só nisso aqui, mano. Ó, essa aqui é a minha conta brasileira. Saí, certo? Deixa eu vir aqui no Facebook, fechar aqui o Free Fire Max também. Vou entrar aqui no meu Facebook, o meu é logado pelo Face. Eu já tenho minha conta salva aqui, então não tem problema nenhum de aparecer aí. Porque não vai... Eu uso verificação em duas etapas também. Deixa eu voltar aqui minha webcam aqui. Beleza, vou entrar aqui agora numa conta que eu tenho, tá? Do servidor Latam. Vocês viram ali 1 minuto e 12, certo? Vou logar aqui no Face aqui do meu Latam. Beleza, tô no servidor do Latam agora. Vou aqui no meu Free Fire e vou logar com o Facebook e vou entrar em outra conta. Vocês viram que a minha conta aparecia... Aqui onde tá minha webcam, tava aparecendo no Brasil, né? Essa aqui é outra conta. Essa conta é do servidor Latam, servidor da América do Sul. Vocês viram que deu 1 minuto e 15 pra entrar na ranqueada, certo? Essa conta aqui tá ouro 4, porque eu tava jogando nela esses diazinhos aí, fazendo a subiela. Eu vou tentar pegar mestre nela, só que eu acho que não vai dar tempo não, porque faltam só 2 dias pra fechar aí a temporada. Beleza. Agora eu vou tirar minha webcam de novo pra mostrar aqui pra vocês a questão aqui, ó. Se liga aqui, ó. América do Sul aqui embaixo. Acompanha a setinha. Eu vou bem devagarzinho, bem devagarzinho. Aqui, ó. América do Sul espanhol. Ou seja, servidor Latam. Agora olha aqui, ó. Ranqueada, certo? Decolar. 16 segundos, meu filho. Entendeu? Então, o bloqueio... Deixa eu voltar aqui minha webcam pra vocês, pra falar aqui com vocês. Então, mano, o bloqueio, entendam. Não é no Free Fire Mundial. É só no Brasil. Só no servidor brasileiro. Essa conta aqui é servidor América do Sul. Tá, Latam. Entrei. Tá vendo aí? Entrei na ranqueada, mano. Então, não tem nada a ver. Pera aí que eu vou sair agora. E vou entrar em outro servidor pra vocês verem, tá? Saí aqui. Vou entrar agora no servidor da Tailândia. Eu tenho outra conta aqui. Servidor da Tailândia. Essa aqui já é Gmail. Mas é da Tailândia também. E galerinha aqui vai pedir conta aí. Ah, me dá uma conta. Me dá uma conta. Mano, não é assim que funciona não, velho. Tá? Deixa eu ver aqui qual que é aqui, ó. Tem Indonésia, Singapura. Acho que essa aqui não. Essa aqui é uma... Tem várias contas aqui, velho. Essa Indonésia aqui eu acho que não tá funcionando não. Acho que ela tá no Brasil também. Essa Coreia aqui. A Coreia eu acho que tá funcionando. Deixa eu ver aqui. É, Coreia. Vamos entrar aqui nela. Agora, se liga. Vamos mudar a Coreia aqui. Deixa eu tirar minha webcam daqui. Pôr ela mais pra cima aqui. Só pra vocês verem aqui que ela é da Coreia. Essa aqui é da Coreia. Vamos clicar aqui, ó. Taiwan, aliás. Aqui embaixo. Embaixo aqui da webcam. Taiwan. Servidor Taiwan. Beleza? Essa conta aqui eu acho que ela não tem nível pra jogar ranqueada não. Não tem não. Mas CS ranqueada também não. Ah, só level 8. Mas aqui também tá funcionando, cara. Tá? Então não tem essa, mano. Deixa eu voltar pra conta Latam aqui de novo. Então, tem muito YouTube falando aí. Ah, o bloqueio vai só no Brasil. A Garena não se manifestou. Ah, o bloqueio é mundial. A Garena Brasil ainda pode voltar, mano. A Garena não vai voltar. Agora, deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês, cara. Deixa eu só abrir aqui meu Instagram aqui que eu vou mostrar o que que o GB falou sobre isso. Tá? Muita gente... Tem muito influenciador, mano, que eu não sei o que que eles tão pensando, mano. Eles tão achando o quê? Que... Tipo assim, vai ser pressão e a Garena... Não vai, mano. A Garena não vai voltar atrás. Porque no Brasil, cara, tá... O pessoal tá muito cheatado, mano. A galera tá muito cheatada, velho. Então aí é isso que tá... Tá prejudicando. Deixa eu achar aqui o vídeo aqui do GB falando. Foi no Stories aqui. Deixa eu ver aqui. Na plataforma... Uma novidade também pra quem não tem conteúdo... Ah, não. Aqui não. Calma aí. É no YouTube do GB. É no YouTube. Pera aí. Não foi aqui, não. É no YouTube que ele falou aqui. É no vídeo dele. Tá? Essa aqui. Deixa eu adiantar aqui. Pra vocês verem o que que o GB falou, galera. E o vídeo tá grande, galera. Assiste quem quiser ir, mas se liga. Emuladores de mobile. Decidiu. Postou lá nas... Se liga. Isso aqui foi o que o GB falou. Ó. Vou começar falando pra vocês sobre essa história dos emuladores e mobile. A separação dos emuladores e mobile. O que aconteceu? E resumindo a história, e aí eu vou dar a minha opinião sobre isso. A Garena foi lá e ela decidiu que ela ia separar emuladores de mobile. Decidiu. Postou lá nas redes sociais falando sobre esse assunto e tal, tudo mais. E de repente, do dia pra noite, sem avisar quando ia acontecer, foi lá e separou. O emulador começou o seu dia lá feliz e contente, querendo jogar. Não pôde jogar porque não tinha... não achava partida na ranqueada. Não tem problema nenhum separar mobile de emulador. Quer separar, separa. Mas o cara não achar partida na ranqueada é demais. Tá ligado? Qual o problema disso? O cara não consegue achar partida. É porque a Garena, ela não quer separar. Ela quer tirar o emulador. Ela quer tirar o emulador, principalmente do Brasil. Ela quer tirar, ela não quer separar. Ela quer que ele não jogue ranqueada, nada ranqueado. Nem contra squad e nem ranqueada normal. Ela não quer que ele jogue. Porque no Brasil a gente é muito cheatado. Os emuladores são muito cheatados. É isso. O cara que tá jogando no emulador, porque tem aquele problema de ID, tá ligado? Você só cai com pessoas que tem o mesmo... Isso aí não é oficial da Garena. Todo mundo sabe disso. E aí, como não tinha muita gente suficiente com o mesmo número final de ID, não achava partida. Ponto. Então a Garena lançou bugado. Aí viu que deu mó bafafada, mó confusão. Deu mó gritaria, choro pra um lado, choro pro outro. E aí a Garena voltou atrás. Foi lá e juntou de novo. Também sem avisar, sem falar nada. Só juntou, acordou um dia lá e tava funcionando ranqueada. Aí hoje, novamente, né... Esse vídeo é de hoje. Separa de novo. Tá acontecendo o seguinte. A Garena já decidiu que vai separar. Acabou, decidiu. Não vai voltar atrás. Dificilmente vai voltar atrás. Só que, mano, se for pra fazer isso, tem que fazer da maneira correta. Pronto. Resumo é isso. Acabou, velho. A Garena decidiu e é isso. Entendeu? Então eu tô vendo aí... Agora voltando pra cá. Tô vendo aí o pessoal aí falando. Ah, porque a Garena não decidiu. Porque aquele vídeo é isso e não sei o que. Tá aí, mano. Minha explicação é essa. Se você concorda, comenta aí embaixo. Se você não concorda, comenta também. Deixa seu like aí. E é isso, mano. Beleza? Então, infelizmente... Quem tem PC, tem condições de comprar um celular, mano. Essa é a realidade. Quem usa emulador, tem condições de ter um celular. Ou até mesmo já tem um celular. Ah, eu não vou jogar porque a tela é pequenininha. Não dá pra eu jogar porque a tela é muito pequena. Mano, é justo então eu jogar porque eu tenho condições de jogar numa tela de 20 polegadas. Enquanto o meu parceiro ali tá numa telinha de 5 polegadas ali ficando cego. E eu vou contar a vitória em cima dele. Você acha isso justo, mano? Eu não acho. Certo? Então, se o jogo é mobile, é pra ser jogado no celular. Minha opinião. Comenta aí. Tamo junto. É nóis. Fui.